Eu acho que foi uma boa oportunidade, acho que deu para aproveitar bem, deu para correr, deu para tirar essa ansiedade que eu estava, que esse ano acho que quase não atuei ainda, daí eu estava muito ansioso para chegar, chegou e foi muito bom, acho que eu consegui me soltar mais, ficar mais solto dentro de campo. Eu acho que o jogo no profissional é um jogo muito mais maduro que na base, é um jogo muito rápido, é um jogo que tem que se pensar muito e eu acho que eu evoluí demais, mesmo ficando um bom tempo parado por conta da lesão, eu acho que foi muito importante, esse um ano aí deu para evoluir demais e aprender muito aqui no profissional. Eu acho que a disputa ali no ataque está boa, todo mundo está conseguindo jogar bem e tal, daí um vai ajudando o outro a evoluir mais, a se dedicar mais, se empenhar mais, para que alguém possa assumir a vaga. Os sobres costumam muito falar comigo, me orientar, o Ayrton também fala bastante comigo, para me orientar ali, para dar umas dicas, e acho que isso é muito importante, que a gente é novo, a gente tem que aprender com os mais velhos que estão no mundo do futebol tem bastante tempo. Eu fico muito feliz pelo Ayrton, a gente esteve lá na base desde o sub-14 até o sub-17, 18, por aí, a gente está junto desde muito novo, a gente foi para a seleção juntos, sempre ficou muito junto e eu fico muito feliz com o que ele está conseguindo, mostrar no profissional que ele trabalhou muito desde cedo para chegar a essa oportunidade e ele está preparado. É uma oportunidade incrível no ano do centenário, é um ano que vai ficar marcado, e vestir essa camisa no ano do centenário é algo inexplicável. Eu acho que nós temos que fazer o que a gente vinha fazendo nos jogos, a gente teve uma sequência muito boa, e se a gente conseguir aplicar o que a gente aplicou nos últimos jogos, eu tenho certeza que a gente pode sair com a vitória. E aí E aí Obrigado.